Olá, galerinha! De volta à aula. Antes da gente iniciar, gostaria de dizer para vocês que nós estamos muito felizes com a dedicação de todos nas atividades de percurso pedagógico. Nós agradecemos também as famílias por ajudar e participar. Parabéns, de verdade! Na aula de hoje, nós vamos exercitar a sua oralidade. A oralidade é a sua forma de falar. Você sabe se expressar bem? Você sabia que a sua oralidade muda conforme a situação, o lugar, a pessoa? Após essa aula, vocês deverão gravar um vídeo com seus familiares explicando o que aprendeu sobre a influência dos africanos na sua comunidade. Podendo também mostrar o jeito de se vestir, uma dança, um costume, uma comida. E depois que o vídeo estiver pronto, vocês deverão postar nas redes sociais e marcar a sua escola e a FEDUC, a Secretaria de Educação de Pereira de Santana. Vamos à aula? A cultura afro-brasileira. Como o próprio nome diz, né? A cultura afro-brasileira é uma mistura aí da África com o Brasil. Como a África, ela influenciou na formação da cultura brasileira. África, mulher trigueira, negrita brejeira, é quebrada em sons. Por mais que te veja, minha alma deseja se viver seus tons. África, de cores garridas, gente atrevida e franco sovito, tem singelos costumes. És luz, és negrumes, és amor altivo, aberta, insundável, guerreira ou honável, distante ou presente. És o tudo ou nada, ora bruxa, ora fada, mas nunca diferente. Esse é um poema sobre a África, para a gente começar a falar sobre a influência dessa cultura africana na cultura brasileira, dando formação aí à cultura afro-brasileira. E uma das coisas que a gente vai destacar é sobre a religiosidade africana, né? A prática das religiões africanas eram extremamente proibidas no Brasil e eram consideradas bruxarias. A Igreja Católica, ela fazia questão de pregar apenas o culto cristão. Era proibido a religiosidade africana. Por isso, cultuavam suas atividades secretamente, identificavam suas dignidades com nomes santos católicos. Por exemplo, quando eles rezavam a língua, em sua língua para Santa Bárbara, eles estavam, na verdade, cultuando Iansã. E quando eles rezavam para Nossa Senhora da Conceição, eles estavam cultuando Iemanjá. Então, eles tentavam cultuar as suas divindades de forma secreta. Por quê? Porque era proibido no Brasil essas práticas por serem consideradas bruxarias. Mas, mesmo assim, eles continuavam cultuando, né? De forma disfarçada. Aí nós temos dois tipos de religiões principais, né? O Candomblé e o Umbanda. O Candomblé foi trazido pelos Yorubás, originários da Nigéria, e pelos Jez Jez, né? Da costa de Dalmé. Os bancos que vieram do sudoeste africano e correspondiam à maior população, também praticavam o Candomblé, mas faziam adaptações à sua cultura particular. No caso, os bancos, né? O Candomblé tem uma relação muito especial com a comida. Os devotos faziam muitas oferendas para os santos. Os africanos trouxeram também muitos sabores na culinária, como tem o pirão, o angu, o feijoada, incluindo ingredientes como o azeite, o dendê, o coco e o café. Todos são heranças dos africanos. Aí tem a Umbanda também, que é uma religião africana, dizemos assim. Qual a diferença do Candomblé para a Umbanda? O Candomblé é uma religião totalmente africana, ela veio da África. A Umbanda já é uma mistura da religião africana com a brasileira, né? Então, incorpora práticas do Candomblé, do catolicismo, né? Que a gente vai falar nem que é brasileira, né? Porque o catolicismo, ele está aí mundial, né? Mas é uma mistura do Candomblé, do catolicismo e do espiritismo. A gente fala que é uma religião que foi fundada a partir da cultura africana e brasileira, porque no Brasil se cultuava o catolicismo, né? Então, é uma mistura do Candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Consideravam que o universo está povoado por entidades que se comunicam através de uma pessoa, que no caso seria o guia, né? E esse se apresentam como polva gira, caboclo e preto velho. Aí tem o preto velho, ó. É o símbolo da religião Umbanda. E a culinária, a culinária africana também influenciou bastante na cultura brasileira. A culinária é outro elemento típico da cultura afro-brasileira. Ela introduziu as panelas de barro, né? As famosas panelas de barro, o leite de coco, o feijão preto, o quiabo, dentre muitos outros elementos, né? Da culinária. Entretanto, os alimentos mais conhecidos são aqueles da culinária baiana, preparados com o azeite de dendê e pimenta. Destacam-se a bará, o vatapá e o acarajé, bem como o quibe nordestino, preparado com carne de sol ou charpe, além dos doces de pamonha e cocada. E, por fim, gente, o prato brasileiro, um dos pratos mais amados, né? E que eu tenho certeza que muita gente não sabia a história desse prato, que é a feijoada. A feijoada, ela foi criada pelos escravos, né? Eles recebiam restos de carne dos senhores dos engenhos, né? Que os senhores dos engenhos não consumiam. E aí, com esses restos de carne, eles fizeram o feijão preto, né? E aí, deu origem à feijoada. Então, a feijoada também é um elemento da nossa cultura, que faz parte da nossa culinária, né? E veio a partir dos africanos. Por isso que ela é uma... Faz parte também da cultura afro-brasileira. Foi feita no Brasil, porém, a partir dos escravos, né? Danças. As danças também africanas fizeram aí parte, fazem parte da nossa cultura. O samba, né? Aqui está errado, mas é o samba. Zongo, carimbol, machiche, maculele, maracacu. Eles utilizavam instrumentos variados, com destaque para o apoché, o atabate, o berimbau, o tambor, né? O berimbau aí que é utilizado nas rodas de capoeira. Não podemos perder de vista também que essas expressões musicais, que essas expressões musicais são também corporais. Porque aí vem o quê? As danças, né? Elas refletem na forma de dançar, como no caso do maculele, uma dança folclórica brasileira, e o samba de roda. Quem é que nunca viu um samba de roda? É uma variação musical do samba, né? Temos outras expressões de música, dança, como danças rituais, o tambor de crioula, e os outros estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano, né? Que é muito, muito famoso. Finalmente, merece destaque especial a capoeira. Ela é uma mistura de dança, música e artes marciais proibidas no Brasil durante muitos anos e declarada patrimônio cultural e imaterial da humanidade em 2014. Por que ela era proibida, a capoeira? Porque a capoeira era símbolo de resistência dos escravos, né? Era utilizada naquela época como uma luta. Então, ela foi proibida. Hoje não, hoje já é lei, né? A capoeira, ela se torna aí uma cultura imaterial da humanidade, sendo considerada dança, música e esportes. Um jogo, né? Também. Estreitamente ligada à escravidão, supostamente criada aqui no Brasil, teria surgido a partir de danças africanas, acrescentada a um caráter marcial, a fim de auxiliar os escravos a se defender e atacar para despistar a polícia, utilizavam os cantos africanos. E aí vem Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, né? Que em 1932 fundou a primeira academia especializada em capoeira regional. No tempo ainda em que a capoeira era reprimida, era proibida, né? Temos o jongo também. O jongo é uma dança trazida pelo povo bantu, do mesmo tronco do batuque, né? Ambos ancestrais do samba. O samba é a principal forma de música de raiz africana surgida no Brasil. Seu nome originou-se da palavra simba, que significou um bigo de simbundo, língua de angola, certo? Então o jongo, ele também aí, o jongo e o samba também são danças trazidas da ato. Hoje nós falamos sobre três. A capoeira, o jongo e o samba. O samba vocês já conhecem, a capoeira também vocês já conhecem. Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais do jongo através desse vídeo aí. Vamos ver? O samba é um pouquinho mais do jongo e o samba. O samba é um pouquinho mais do jongo e o samba. Olê, 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 olá... O cachamos tocou, 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 convidando os negros todos para dançar samba negro. O cachamos tocou, 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 convidando os negros todos para dançar samba negro. O que é isso? Samba, nego, nego, já sambou Samba, nego, nego, já sambou Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo Com o tombo todo animal Vem pra cá dançar o jogo Com o tombo todo animal Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo Com o tombo todo animal Vem pra cá dançar o jogo Com o tombo todo animal Aue, 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 aue Aí o Zongo, né? E aí a gente vai dando continuidade O Zongo aí, vocês viram, né? Que é uma dança onde as pessoas Geralmente ficam em chico e aí vão entrando de duas ou de duas pessoas para realizar a dança, né? E eu proponho a vocês que agora, né, é a hora de dançar os homens com seus familiares. A dança que anima o ambiente relaxamente. E aí, que tal? Vamos dançar? E finalizamos dizendo que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Ou seja, o negro, ele contém uma história antes mesmo do Brasil. Mas a nossa história brasileira, ela, vamos dizer, que inicia com a entrada desse povo negro aqui no Brasil. Porque a nossa cultura, ela está faltada na cultura africana, né? Então, nós temos aí a cultura afro-brasileira, onde eles influenciaram na nossa culinária, nas danças, nas músicas, instrumentos musicais, na forma da gente se vestir também, né? Na arte, na religião. Então, a cultura africana, ela está presente no Brasil. E aí, dá o nome de cultura afro-brasileira. A gente finaliza por aqui, né? Por hoje. Não se esqueçam, né? De fazer as atividades, os blocos aí, do percurso. Esses percursos, eles devem ter devolvidos à escola para que os professores realizem a correção dessas atividades. Então, não deixem de fazer isso. Não deixem de pegar o novo percurso ao finalizarmos com esse, certo? Façam essa atividade em um ambiente tranquilo, em um ambiente longe de interferências, de barulho, em um ambiente que seja iluminado, certo? E, se for necessário, revejam todos os vídeos, caso vocês tenham alguma dúvida. A prova é ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.